Música Pare aí! Pare você! Duvido que esteja carregada Ah, é mesmo, é? Não se preocupe, Tuck me derá força de 10 homens Ouviu, Tuck? Não Chave do carro, vamos logo! Estou ouvindo a nossa música, estou ouvindo a música O que? Tuck está em mim Ele está tocando a nossa música Lydia Você disse que o Tuck está dentro de você? Está! Então quer dizer que eu... Ah, droga! Oi, senhor matador Olha, eu sinto muito mesmo Tony! Vamos! Onde está meu sub-zero? Ah, entre no carro Esconde atrás Quer me ajudar, por favor? Cada um por si Como ele entrou dentro de mim? Eu não tenho a menor ideia Mas ele não fala comigo Desde a década de Scream Show Diz-se que me deixou Me deixa de novo Jack, está me ouvindo agora? Eu voltei Ele voltou Vamos! Lydia! Como é que a gente está indo? Estamos com o chip Legal! Estamos voltando ao vetor de cópia Legal! Mas alguém ir com você Legal! O quê? É, colocaram outro dentro de mim O quê? Dentro de você? Dirija com cuidado Desculpe, no laboratório Colocaram um cara dentro de mim Cuidado! Droga! E chegaremos ao vetorscópio a tempo? Não pode andar mais rápido Quer dirigir? Estou dando tudo o que posso Não pode andar делать? Não pode andar